Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Vamos contar hoje como é que foi ser evacuada por um incêndio no Walmart. A Bela tá aqui embaixo do ventilador, porque ela tá ainda passando mal por causa do cheiro. Eu passei mal também, sim, me sinto ruim, só que ela eu acho que tá um pouco intoxicada mesmo. Nós como somos da zoeira, achamos tudo divertido e engraçado. Juízo zero, né? Não, valeu a pena. Eu acho. A gente já foi evacuada de um hotel uma vez, né? No meio da madrugada, também por alarme de incêndio. Só que nós não vimos nada. Dessa vez, a Bela tá até intoxicada. Vou mostrar pra vocês como é que foi, só que tá gravado em pé, desculpa aí. Pneu queimado queimado, queimado. Nossa, não sei se vocês estão vendo aí. Ai, meu Deus, esse cheiro tá vivo. Tem um incêndio aqui. Engraçado que quando eu senti aquele cheiro de queimado, a primeira coisa que eu pensei, tô com a Isabela aqui do meu lado, porque se tivesse o Leonardo junto, ele estaria espalhado em algum lugar. Eu não iria saber onde ele tava, mas eu pensei, tô com a Isabela do lado, só tenho que pegar minha bolsa saída pra aquele lado. Foi assim, ó. Uma fração, segundo, eu pensei nisso, só. Meu Deus. Tem uma fumaça branca aqui, e todo mundo normal. Tanto a fumaça e tá todo mundo normal. Será que é uma ilusão? Não, eu tô... É só nós que estamos sentindo. É muito forte. Vamos, vamos. O que que tu ia fazer aqui? Isso tava até passando mal. Meus instintos de curiosidade são maiores do que de sobrevivência. E só que ninguém avisou nada, e nós continuamos fazendo nossas compras por uns sete minutos ainda. Porque nós viemos um Mulambenta aqui. Agora nós tivemos que gravar Mulambenta, né? Bem feito pra nós. Eu tenho uma reação maior a isso, não é possível. Como é que tu tá respirando normalmente lá? Eu não tava, eu tranquei a respiração. Sim, por quantos tempo? Por quanto eu consegui? E até ir pro caixa. Aí no fim passar, né? Tinha uma filhinha no caixa, andar um pouquinho... É. Pra só depois avisar mesmo. Falaram em espanhol, né? Sim. Falaram em inglês e depois a gente falar. Por favor, sai da quadra principal. E aí nós ficamos olhando. Será que temos que sair mesmo? Mesmo? Aí quando a caixa saiu e abandonou nós lá, aí nós fomos... Saiu correndo? Agora eu vim ver se as escolas ensinam bem a calma. Meu Deus, eu tô arreliada. Eu tô arreliada. Eu tô arreliada, mas vocês podem bagulhar atrás da gente? Nossa! E as nossas compras? Ah, as nossas compras? Eu tava com as crianças acabadas. Vi lá, a gente foi as primeiras pessoas que eu vi. Ah, ninguém saiu naquela pulvaceira. Não, mas eu pra ver como as escolas ensinaram bem, porque tava todo mundo saindo com calma. Ah, é? Ah, eu ia ficar lá até o último segundo. É o brasileiro a que sou. Ai, vamos lá. Ó, bombeiro, bombeiro, bombeiro. Oh my God. Vamos pro carro, vamos pro carro. Aqui? Ah, e essa chuva? Meu Deus. Cadê? Não, não, não. Não, não, não. Ai, vou, vou. Vou estourar meu celular nessa chuva. Mas pelo menos eu tô gravando. Ai, olha o bombeiro, o pessoal chegou. Bombeiro, bombeiro, chegando. Ai. Começa a chover mais agora, acho. Tá, vamos ficar aqui, né? Claro. Eu não vou conseguir ir pra cá. Meus brócolis. Tem os bombeiros lá. Tu não tá sentindo o cheiro em ti ainda. Ai, eu grudou no nariz, parece aquele cheiro. Eu tô achando a minha roupa, uma coisa assim. Ai, eu tô intimidada pelo bombeiro. Meu Deus, meus olhos. Como é que tu tá enxergando? Essa luz. Bombeiro. Bombeiro e um policial. Lá na frente. Tem que tá escrito nothing but a thing? Como é que tu lê, sério? Thank you. Ah, eu quero passar do lado. Ali é o caminhão de bombeiro. É, eu vou passar. Depois a gente vê as notícias. Ó, tem dois caminhões de bombeiro. Ah, é? Hein, vamos ficar por aqui? Sim, óbvio, óbvio. Eu quero voltar pra pegar meus caminhões. Eu tô amendo. Ah, escada. Eu nunca tinha visto essa escada em cima do caminhão. O que tem escrito? Orange caminhão. Ah, tá. Fire rescue. Quantos botões? Ai, peraí que não dá pra ver direito. Nossa, agora tu tá sentindo o meu comando todo poluído. Funcionado. Ó, outro caminhão. Terceiro caminhão chegando. Acho que sim. Acho que foi controlado. Vamos voltar e buscar nossas compras. Vocês não guardaram já. Ou você não pegou fogo. Imagina se guardaram. Estão com todos os funcionários aqui. Calma. Só que são todos. Que frio. Já voltando para o ar tóxico. É. Estamos ainda aqui esperando para o mercado ser liberado. Para nós voltarmos e fazermos nossas compras. Todas de novo. Porque guardaram tudo. Nós estamos vendo que guardaram tudo. E aí, Bela, tu ainda sai mulambenta de casa. Como que saiu hoje e eu também. Nunca mais na vida, né? E são aprendidos. Estamos aqui gravando. É. Com a cara nesse estado. Toda mulambenta. A roupa que nós estávamos em casa. Porque aqui eles vão até de pijama para o mercado, né? E vamos lá. Vamos fazer de novas compras, então. E aí, vamos lá. O pequeno ou o grande aqui antes? Pequeno. Parece que é a The Walking Dead. Não sei se é. Tudo de novo. Acho que foi tudo, né? Sim, só aquela tortinha lá. Ah, é. Acho que vamos para a frente que não tem ninguém. Vamos. Então, quando a gente foi mandado, né? Pediram para a gente sair. A cena que ficou na minha cabeça foi uma moia que estava nessa frente. Ela só viu a caixa saindo, correndo. Saiu correndo. Ela pegou o filho dela pela mão e fugiu também lá da Amar. É, nessa hora que nós pensamos, olha, se nós continuarmos aqui, eu acho que nós vamos ficar só nós aqui. Então, é melhor nós sair andando também. Isso aí, todo mundo rapidinho. Eu vou mandar só para ti. Só quem chama, não. Obrigado. É, não. Não. Obrigado. Mas quando nós voltamos, era The Walking Dead. Era só nós e os carrinhos abandonados lá e o feno rolando. Isso não acontece em The Walking Dead. Não, isso acontece nas fazendas lá. Aero. Aero. Não, só nos filmes acontecem. Não, não. No Velho Oeste. No Velho Oeste. É, no Velho Oeste. Foi interessante como foi bem rápido para evacuar. Para evacuar? Para evacuar. Só que para dar o aviso não foi tão rápido. E na verdade eles davam uns avisos, só que estava muito baixo o volume. Aquela caixa de som lá abafada não dava para escutar direito. É, então foi isso. Foi um incêndio na parte dos eletrônicos. Nós perguntamos para a caixa na saída. Mas, mas essa experiência na vida. Então, vamos lá.